A CIDADE NO BRASIL 2023, olha o mês está se acabando, né pessoal? Está chegando o Júnior! E a matéria de capa nos grandes jornais, sites e blogs desse meu Brasilzão é a seguinte, né? Investigado e hoje presidente da CPI, olha só, hoje o cara é investigado e é presidente da CPI do MST, o tenente coronel Zucco, o nome dele é esse mesmo, Zucco, entendendo? Ele não aguentou ouvir verdades, cortou o microfone da deputada federal, Samia Bonfim, olha os absurdos nisso! E nós temos a reportagem completa com a Brenda, alô Brenda, bom dia! Olá Frânio e internautas que acompanham o programa Tempo Real, a CPI do MST, organizada pela oposição bolsonarista para desgastar o governo Lula, começou nesta terça-feira, 23 de maio de 2023 com um festival de censura, baixarias e cara de pau por parte do presidente e tenente coronel Zucco, do Partido Republicanos de São Paulo. Veja só internautas, olha só os absurdos, esse tenente coronel é investigado pelo Supremo Tribunal Federal como um possível financiador do chamado golpe Tabajaron de 8 de janeiro, ele cortou o microfone da deputada Samia Bonfim, partido pessoal de São Paulo, que lia uma notícia sobre a acusação e denunciava sua ligação com o setor ruralista. Veja a manchete da UOL via site Congresso em Foco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a Polícia Federal a dar andamento às investigações sobre a participação do deputado-tenente coronel Zucco nos atos golpistas de 8 de janeiro. Zucco é presidente da recém-instalada CPI do MST. O deputado é suspeito de ter patrocinado e incentivado os atos antidemocráticos em Brasília e no Rio Grande do Sul. Depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República, o ministro entendeu que cabe à Polícia Federal prosseguir com as investigações. Ele era investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Com a posse como deputado federal, Zucco passou a ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o processo contra ele sairá da alçada do Tribunal Regional Federal da 4ª região, TRF-4. O deputado chegou a publicar nas redes mensagem incentivando a ida de manifestantes ao Comando Militar do Sul. Veja só internautas, a zorra que virou o grande circo, com o direito a picadeiro, hoje montado dentro do Congresso Nacional. Voltaremos a qualquer momento com outras notícias para o site Portal de Notícias Aconteceu e Pup. Um abraço no coração de todos. Obrigada, Frânio. É isso aí, depois do comentário desse da Brenda. Brenda, eu é que agradeço a sua participação. Depois do comentário desse da Brenda, a gente não tem mais o que falar, mais nada, né? É um absurdo. Mas nós temos um vídeo. Ah, é, né? Olha aí, a nossa produção está dizendo aqui que nós temos um vídeo. Vamos ouvir esse vídeo desse bafafá. Verdades não é para todo mundo, né? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente coloca esse vídeo aqui, ok? Isso. Veja só, se vossa excelência não tivesse interrompido o meu direito regimental de utilizar o tempo de líder do meu partido, nada disso teria acontecido. Mas o autoritarismo e a gana de calar as nossas vozes é tão grande que o senhor criou uma situação absolutamente constrangedora para o senhor e depois foi obrigado, evidentemente, a cumprir aquilo que diz o nosso regimento. O meu tempo de liderança não pode ser interrompido assim como o senhor não pode indeferir um pedido de questão de ordem antes que ele seja completado. E não. A resposta que o senhor deu para o Kim Kataguiri não contempla aquilo que eu estou questionando. Porque o que eu fiz, eu nunca faltei com respeito com o senhor. Não utilizei um elogio nem palavrão. O que eu fiz? Eu li uma manchete. Por que que lhe incomoda tanto uma manchete de jornal? A manchete está pública. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esses fatos. O senhor ficou prestando o seu depoimento para mim de que não foi do 8 de janeiro, de que não convocou. Para mim o senhor não tem que prestar depoimento nenhum. É para a Polícia Federal. O senhor vai responder para a justiça pelos crimes que tentou cometer contra o país. E se o senhor vai precisar responder ao inquérito do senhor Alexandre de Moraes conforme a imprensa noticiando, não é contra mim que o senhor tem que ficar bravo. O senhor tem o seu direito de defesa. Apresente os seus advogados, conteste a decisão do ministro, conteste o que disse a imprensa que foi o que o senhor acabou de fazer, mas não tente passar por cima do meu direito regimental de fala. O deputado que me antecedeu falou barbaridades, xingou, ficou assediando moralmente estudantes que estavam aqui e o senhor não fez nada. Aí pode. Agora quando se trata de alguém que está reivindicando o direito regimental de fala para apontar simplesmente uma notícia de jornal, não sei porque o senhor se incomodou tanto. A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária, um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente. É pessoal, deputada Sâmia, você realmente nos representa. É um absurdo. Virou uma zorra. Vamos para cima desse povo. Nesse povo só tem uma coisa, perturbar e derrubar o governo que foi eleito pelo povão aí. E é isso mesmo. Parabéns, Sâmia. Gostei. Falou só tudo. Verdades doem. E esse povo tem muito. Esperamos que a justiça seja feita e esse povo seja punido. Mas pessoal, você pensou que eu tinha esquecido. Olha que eu não esqueci. Esse canal é novo, pessoal. A gente criou esse canal faz pouco tempo. Tem poucos inscritos. E eu já vou pedindo a você. Dê um clique aí. Faça sua inscrição. Nos ajude a levar esses vídeos, essas informações para outras pessoas. E só você que pode fazer isso. Tem um sininho aí. Dê um cliquezinho no sininho. Coloque todos. Você passa a receber notificações. Quer deixar o joinha? Opa! Gostei. Deixa o seu joinha. Isso. Legal. Quer comentar? Comente. A gente só vai aceitar comentário que seja fundamentado. Ok? Um grande abraço. Grande abraço mesmo. E voltando com o programa Tempo Real. Daqui a pouco mais informações. Eita! Portal de notícias Aconteceu e Puro. Acesse www.aconteceuipu.net E fique por dentro dos acontecimentos do dia. Seja um parceiro. Divulgue sua empresa. Acesse www.aconteceuipu.net E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.